Esse projeto, ele estabelece regras para que aqueles que lutam, em especial pela questão da terra e da moradia, possam ter respeitado o seu direito de lutar e, portanto, não ser considerado o ato de lutar como um ato a ser criminalizado, mas, pelo contrário, a ser reconhecido pela sociedade, pelo governo, e, a partir disso, uma série de medidas são colocadas para se buscar a conciliação e o diálogo entre as partes envolvidas e, assim, resolver a questão através da resolução do problema e não da repressão e, assim, fazendo com que as pessoas tenham direito à terra e tenham direito à moradia. Parabéns a todos. Vamos aprovar nas próximas reuniões.